Na região dos setores Vera Cruz, Ana Moraes e Primavera, quase todo mundo tem uma história de assalto que sofreu para contar. Eu, meu filho e minha netinha. Minha netinha estava até no colo do meu filho. E a gente nem viu eles passando. Olha que eles parou, apontou o revólver, não falou nada, não pediu nada. Ela foi descendo da moto, pôndo a mão no meu filho, poupando o meu filho e pegou a carteira do meu filho. A Lohane agora comprou um aparelho celular bem simples. O carro foi embora, levado pelos ladrões. Eu tinha ido no supermercado aqui da região, descendo para a minha casa. Eu estava esperando o meu esposo na porta de casa, às duas e meia da tarde. Vem o motoqueiro, na hora que ele passou eu já imaginei, vou ser assaltada. Três casos depois da minha, tem um lote que não tem muro. Foi o prazer, só foi lá nesse lote ver se não tinha ninguém. Ele retornou, colocou uma faca na minha barriga e já me pediu o celular, porque ele viu que eu estava. Eu entreguei o celular e fiquei olhando para ele, para ver características, até mesmo para poder passar para a polícia. E aí ele virou para mim e falou assim, para de me olhar, senão eu vou te desfaquear. Ponto de ônibus virou ponto de assalto. Parece brincadeira, né? Mas não é não. E os bandidos fazem até linha. Começam lá em cima, vão passando pelas ruas, fazendo limpa e terminam lá no fim do setor. Remole tem até horário definido. Esse motoqueiro que está agindo, a gente já até conhece ele, já conhece o barulho da moto dele. Ele começa a agir às cinco horas da manhã e age até às seis e meia. É, é uma rotatória, apesar do mato, viu? O mato tomou conta. Problema para o trânsito da região e também para a segurança dos moradores. Como é que está acontecendo aqui, Fernanda? Nossa, aqui está tendo muitos assaltos por conta desse mato. Ali tem uma praça, você pode ver, né? Além dos matas, as pessoas jogam os entulhos. Fica o trauma. Agora a gente não pode ver motoqueiro passando do nosso lado, que a gente já fica com medo, fica com receio, né? Fica, fica o trauma. A gente fecha o olho e está vendo. Você fica vendo aquele trem apontado para você. Aí, palpando a mão do seu filho. Porque eu sou mãe. Quem é mãe... Se você ver uma pessoa encostar a mão no seu filho, dá vontade de você ir em cima dele. Só que você tem que se controlar.